Fala rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Bom, hoje um vídeo aí que eu tava mais ansioso pra gravar é o vídeo do unboxing do meu novo drone que eu comprei aí rapaziada. Meu aniversário tá chegando, então né, dei essa desculpinha aí pra comprar. Bom, como vocês leram no título aí né, o DJI Mini 3 Pro. Então bora abrir junto aqui galera, eu tô tão ansioso quanto vocês, pode ter certeza disso, ou até mais. Bora abrir. Tirando aquele plastiquinho de lei. Agora vamos abrir a famosa caixinha. Essa aqui é aquela parte que eu vou deixar tudo em preto e branco, por causa da minha enrolação né. E agora, esse aqui é caramba, que legal. Olha lá. Ele aqui, tá bonitinho. Aqui ó. Ele tem uma palma pequena. E o maravilhoso controle. Acho que é isso rapaziada. Tem aqui ó. Tem duas hélices A, duas B. Eles mostram aqui pra qual, onde que ficam né. Hélice extra. Cabo, os dois entrados USB-C. Inclusive pedi já na Amazon um adaptador né, de tomada de 100V que eu vi na indicação do... Não é o Rabbit né, do Guilherme Coelho né, do Guilherme Coelho né, o lendário. E é basicamente isso. Bora tirar aqui do plastiquinho. Precioso demais caramba. Precioso demais. Manual. Acho que é mais isso né. Tudo em japonês, a maioria aqui não tem nada. Agora, bora tirar aqui os... Que mais me importa. Seus plásticos. Ah, que emoção, que emoção. Lembro do primeiro drone que eu tive, que foi o... O Mavic 1, o Mavic Mini né. A primeira versão dele. Lembro que quando eu fiquei sabendo que não precisava de licença pra voar e... Ele tinha 249 gramas, podia voar onde quiser. Eu fiquei muito empolgado com ele, peguei sem pensar duas vezes e agora... Esse aqui subiu o preço. Esse aqui eu tive... É claro, eu já tava com muita vontade de pegar. Mas... Também... Ele tive que pensar um pouquinho mais. Mais caro, mas... Tinha certeza que um dia eu ia pegar ele. Cedo ou tarde. Então eu aproveitei aí a data do meu aniversário chegando, já peguei. Tô muito feliz. Peço desculpa, tô meio gripado. Não poderia esperar mais um dia que seja pra gravar, que tava muito empolgado. Tive que gravar hoje. Agora o controle. Caralho. E está rapaziada. Muito bonito né. Tela muito grande. Acho que... Até... É praticamente... A de um celular né. Tô com o 12 Pro aqui na mão. Comparando. Bem semelhante. Assim, o tamanho da tela. Então vai ser... Muito bom ali né. Pra... Conseguir ver as imagens que tô captando e tal. Bom... Essa aí é a minha mais nova... Arquisição. Estou muito empolgado pra poder testar aí. Uns vídeos... Farei um vídeo no futuro testando ele. Meu primeiro voo. Que... Comparando até eu posso fazer também. Ah... Rapaziada. Fique empolgado com equipamentos novos. Que eu peço. Isso é louco. Parece criança que eu não... Quando pega brinquedo novo. Um... Ó... Muito lindo né. Um design totalmente diferente. Que eu... Do 2 pro 3 mudou bastante. Do 1 pro 2 assim. Eu achei que eles tiveram assim... Semelhanças assim. De um pro outro. Né. Digo no design assim. De construção. Mas esse aqui... Ele tá bem diferente né. Tem esses... Dois... Sensores aqui. Tem 2 sensores aqui pra trás. Pra baixo. Mas ele assim você já pega... A diferença dele pro 1... Já é bem... Bem grande assim. Você já vê assim. Que ele é bem mais robusto né. Eu vi tanto no... No vídeo. No review. Da... Rabbit. Que ele fala que parece... Um homem assim. Se jogando né. Pulando de paraquedas. E realmente você olha assim. Parece mesmo. Essa capinha de proteção aqui. Remete muito. Né. Ele pulando. Bem legal. Vou usar muito ele. Com certeza. Amo o drone. Só tenho medo de bater ele. Né. Sou um piloto profissional de drone. Mas eu vou aprimorando aí. Minhas habilidades. Com certeza. O drone pode ter certeza. Que eu vou fazer muito trabalho legal com ele. E é isso aí. Vamos... Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Que até a próxima aí. Seja o vídeo que eu postar. Bom. Até o próximo vídeo. Acompanhe o canal. Não esqueça de se inscrever. Comentar aí o que você achou. Se você comprou ele. Se você vai comprar ainda. Se você tem vontade de comprar. E... É isso aí rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou. 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 Mexi. Usar. Falou. Obrigado.